Na estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma ligação Alô, amor, promete que não vai me enganar Estou ligando pra saber que horas vai chegar Não sei, amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar, amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só minha Pronto, eu tô botando foto, eu tô botando foto Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na pá Eu tô botando gaia, eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só minha Bom, é de praxe, no final da obra a gente sempre pede a opinião dos nossos clientes Que viram amigo com certeza Eu estou com o Eduardo, que é o proprietário aí do fogão Campeira, abagualado, que o Marca do Sul fez aqui Então, pela região metropolitana de Porto Alegre Na verdade, gurizada, é o Dourado Sul Eduardo, eu queria te agradecer de coração Obrigado aí por confiar nas minhas mãos em mais uma obra E eu queria que tu deixasse um depoimento aí pros novos clientes Porque o pessoal tem medo, né Eduardo? Que tem muita gente que apronta, tem pedreiro que pega dinheiro e foge E com o Marca do Sul, não é assim É, ainda bem que a gente achou uma pessoa de confiança, né? E pelo trabalho, enfim, ficou top de linha, né? E recomendo a todos aí, tá? Na verdade, um sonho realizado, né Eduardo? Com certeza, fazia já que uns 3, 4 meses que eu tava atrás desse sonho aí Foi realizado hoje Diz pra mim que vai sair aquelas boias campeiras abagualadas Diz que tu é cozinheiro, é verdade? Ah, com certeza, vamos fazer aquela picanha, né? Vamos ver se a gente faz uma picanha agora, né? Mas, pra inauguração é bom, é bom uma picanha, né? Tá vendo, gurizada? Agora ele vai realizar o sonho do Lula É uma picanha com cerveja gelada Quem é que disse que o Lula não vai dar certo? Ah, aí vamos ver, eu não posso falar nada ainda Vamos deixar o homem trabalhar pra ver Tá certo Então, eu queria te agradecer de coração, de antemão aqui, tá bom, gurizada? 549-8150-2429 Esse é o telefone do Marca do Sul pra todo o Brasil Lembrando que despesas pessoais por minha conta Tá bom, guri? Obrigado Não, eu que agradeço, né, Sr. João? Pelo trabalho bem feito aí, né? E recomendo a todos aí, tá? E arrumei um amigo Com certeza tem um ano aqui, um irmão aqui Mais um irmão que eu adquiri, tá? Com certeza vai ser Vai ser bem recebido na minha casa aí Se quiser pra almoçar, pra dormir Pescar aqui, tem o Rio Jacuí aqui, né? E a porta tá todas aberta aí, Sr. João Obrigado, guri É nóis os Bagual